E um passado mal resolvido, ele pode travar a sua vida, destruir os seus relacionamentos, propagar uma ferida que muitas vezes é passada de geração em geração. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Será que você pode deixar Deus esmagar você, a sua essência, para que você seja aquilo que Ele quer que você seja? Uma uva inteira, não faz um vinho. E Deus começa a nos anestesiar para mexer conosco. Sabe, quando nós não entendemos o nosso passado, nós ficamos presos a Ele sem conseguir superá-lo. E sabe por que eu creio que Deus mexeu comigo isso? Esse ano vai ser um ano de muitos desafios para mim. E talvez eu precisava que Deus tocasse justamente nessa área na minha vida, para que liberasse algo, uma unção nova, que estava totalmente ligada à cura da minha paternidade. Vocês entendem? Estava totalmente ligada a essa entrega. E eu descobri que tem áreas na nossa vida que ficam travadas, emperradas, quando nós não permitimos que Deus nos esmague. Que Deus comece a dobrar a nossa vontade e o nosso coração. O passado, ele se aplica muito a isso. É impressionante como lugares no passado, que nós não vencemos, eles se tornam cárceres emocionais, que destroem o nosso presente, destroem o futuro, e ainda destroem o nosso chamado e o nosso destino. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, você está fazendo mal para você mesmo. Você está segurando coisas na sua vida que não é para você segurar. Gente, eu fico às vezes impressionada quando eu converso com alguém, que ela vem falando assim, ai a minha vida está detonada, ai a minha vida está tão emperrada, parece que nada dá certo. Eu me movo para um lugar e não vai, eu me movo para outro e não vai, eu tento ter relacionamento com Deus e eu não consigo, e aquele desespero, e ai eu me assento, às vezes eu consigo entrar numa conversa profunda, o passado mal resolvido está presente. Coisas que não foram resolvidas dentro de você. Coisas que ainda estão lá, sabe? Tem mulheres que chegam, às vezes o seu marido paga o pato, pelas, pelas suas, pelas primeiras versões masculinas da sua vida. Às vezes o seu marido que não tem nada a ver com a situação, ouve coisas de você, que ele não precisaria estar ouvindo. Mas você parece que joga nele, coisas mal resolvidas do seu pai, de alguma figura masculina da sua vida, você está me entendendo? E isso vai destruindo a sua vida. Tem mulheres que falam, tu pensa que eu vou ser teu capacho? Ela de certo escutou a mãe falando isso para o pai. Aí o marido fala, tipo assim, eu só quero que tu faça um almoço para mim. Eu não sou teu capacho. Calma, né? E é um chamado para nós, é verdade, eu falei numa coisa interessante, né? Já contei isso para vocês uma vez, eu estava cozinhando. Gente, cozinhar para mim é assim, é vencer na vida. Quando eu cozinho, eu venci na vida. Eu, nossa, eu me sinto assim, sabe quando você consegue fazer atividade física, que você faz e você está lá toda suada? Venci na vida. Eu cozinhar é assim. Eu vim de uma... Nós vamos hoje botar bastante coisa para fora, mas eu vim de uma geração de mulheres que fugiam da cozinha e trabalham fora. E aí eu estava numa época que Deus falou, volta para a tua casa, vai cozinhar, não sei o quê. Aí eu estava me achando na cozinha. Nossa, fiz uma polenta com galinha. Aprendi no Treviso, casa italiana. Elas me ensinaram. Fala, faz assim, faz assado. E aí eu fiz a polenta, meu marido ama. Você já viu quando você faz a comida preferida do seu marido? Se prepare. Ele escuta como tipo assim, ó, hoje tem. Aí, fiz a comida preferida dele, ele estava... Nossa, como... Tipo assim, a linguagem do amor do Thelma ainda é atos de serviço. Então quando eu faço alguma coisa para ele, ele sente muito amado. E o homem quando sente muito amado, misericórdia. Aí sentiu muito amado, né? Daí eu estava lá no fogão, tal. Gente, Deus falou assim comigo no fogão. Eu lá, ai, como eu sou uma boa esposa, ó. Deus falou, é, pega o prato dele, já estava sentado. E serve ele. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Me humilhar esse ponto. Ele tem duas pernas, dois braços. Ele é saudável. Não, 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 não. Está amarrado. O que me faltava? E aquela voz de novo, faz o prato do teu marido. Que humilhação, Deus. E Deus falou, não, não é humilhação. Tu vai construir um princípio dentro da tua casa. Aí eu, ai, meio contrariada, peguei o prato dele. Já viu quando você faz uma coisa meio contrariada? Tem a polenta, tal, fiz ali. Entreguei o prato para ele. Ele, o que foi? Eu falei, amor, eu servi para ti. Bem falso. Sim. Aí ele é assim, nossa, amor, obrigada. Ai, vem cá, me dá um beijo e um abraço. Aí a Vitória, mãe, ela fazendo o prato do pai. Mas, gente, foi tão interessante que quando eu sentei na mesa, ali para comer junto com ele, ele estava tão honrado. Sabe, foi como eu levantasse o valor dele dentro de casa. Eu dissesse, tu é importante. Aqui nessa casa, tu tem valor. Pode ser o homem que Deus te chamou para ser, porque tu tem valor nessa casa. E aí, quando eu menos esperava, eu estava lá comendo. Ele disse, amor, que delícia. Põe mais. Falei, confiado. Agora vai a luta. E eu, claro, que eu ponho mais. Mas sabe o que começou a acontecer? A gente ia num churrasco, na casa de alguém, eu era aquela que botava o meu prato e salva-se quem puder. Eu comecei a perguntar para ele. Amor, quer que eu te sirva? Gente, aquilo gerou entre nós dois algo tão especial. Às vezes na sobremesa, ele está... Porque o tempo fala muito, é muito conversador. Não tem paciente, espera aí. Eu vou lá, pego a sobremesa. Eu já pego o que ele gosta, já trago, põe na frente dele. Aí outro dia ele falou, amor, como tu cuida de mim, né? Eu falei, ai, que bom. Glória a Deus. Por que essas pequenas coisas vão construindo a nossa casa outra vez e trazendo princípios e valores? Tudo que um homem... A Bíblia fala assim, ó. Que homens amem as suas esposas. Porque o homem é amar, gente. Esses dias a gente estava comendo, ele estava brigando pela metade do meu lanche. Esperando que eu não desse conta do lanche. Tu vai dar conta, tem certeza. Tu vai comer tudo, tem certeza? O homem, ele precisa ter um mandamento de amar. O homem, às vezes, é muito egoísta. Pensa só nele. Mas para a mulher, Deus pediu honre. Porque para nós é difícil honrar. Às vezes a gente sabe mais que eles. A gente está lá na frente. E às vezes não é o que você fala, mas é a forma que você fala. Às vezes você fala assim, está te atrasando, ele se atrasa para alguma coisa. Podia perguntar, amor, está atrasado? O que houve? Não. Tu sempre se atrasa, né? Já deu start para a briga. A gente vai aprendendo com os anos de casamento a liberar palavras que não acusam. Mas que é de comunicação. Está pegando aí? Tem algumas confusões que abrem por causa disso. Sabe? E um passado mal resolvido, ele pode travar a sua vida. Destruir os seus relacionamentos. Propagar uma ferida que muitas vezes é passada de geração em geração. E as raízes que foram lançadas no solo do nosso coração, nos primeiros anos de vida da gente, formaram a visão que nós temos de nós, de Deus e da nossa família. Querendo ou não, você faz muita coisa muito parecida com a sua mãe. A forma como você faz o arroz. Como você descansa, às vezes a colher. Às vezes, você vai ver assim, olha como é verdade. Se você é marisqueira, você sempre foi para a praia com seus pais, tal, 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 tal. Você vai gostar de um pirão de peixe. Com aquelas postas que eram antigamente fritinhas, não é? Esses filés de hoje em dia. Pirão d'água. Quem é que já comeu aqui pirão d'água? Gente, eu amo. Aí, o que acontece? Você vai num restaurante maravilhoso, hoje. Mas quando você tem aqueles desejos, o que dá vontade de comer? É aquela comidinha da infância. Já percebeu? Quando você não está legal, quando você está com alguma doencinha, uma gripezinha. Você quer aquela sopa da sua mãe, você quer aquela comidinha que lembra a infância. Porque é muito do que molda o nosso caráter, até o nosso paladar. Até quem a gente é, sabe? E essas raízes que foram lançadas no solo do nosso coração, Elas também vão moldar a forma que a gente vai se relacionar com as pessoas. E é aqui que eu quero entrar. Eu queria falar sobre dois tipos de herança. Aliás, nós... Para não perder, Nós saímos da nossa casa com três tipos de herança. São várias, mas três pelo menos, nós saímos. Primeiro, a herança física, DNA. Não adianta, se a sua mãe tinha um nariz grande, te prepara. A não ser que você se escape. Não é? Ai, já viu assim? Não, é que eu sou da família do meu pai. Ah, porque eu sou muito parecida com a família da minha mãe. De qualquer forma, você vai ser... Vai ter as características do DNA da sua família, do código genético que está em você. Né? Tem gente que nasceu magra, acabou. Tem gente que já nasceu, vocês sabem. Que o leite materno parece que era adubo. Mas a gente fala, se a menina só toma leite materno. Eu falo, meu Deus. Eu sim. É característica, cor de olho. Inclusive, algumas até doenças hereditárias, misericórdia. Mas a minha avó operou do joelho há pouco tempo, com quase 90 anos. E o médico falou para ela, as suas filhas e as suas netas serão as minhas. As minhas próximas pacientes. Eu falei, está amarrado. Mas o meu joelho já está aqui, meio que dando um sinal. Então, essa questão hereditária, fisicamente, nós trazemos. Outra herança que nós trazemos. Vou pegar aqui. A herança emocional. Essa herança social. Do nível social. Nas emoções. Se a sua casa era uma casa de confusão. Já viu? Aquela casa que é prato voando, garrafa de café na parede. Briga. Casa de briga, de confusão. Tem casas que a mãe era aquela que instigava o pai a brigar com os filhos. O pai chegava em casa. A mãe começou a se transformar numa megera. Ele fez isso hoje. Ele fez isso aqui. E o pai irritado. Às vezes cansado do trabalho. Não era a hora. Batia nos filhos de uma forma errada. Corrigia. Muitas vezes com surras indevidas. E se... E sabe o que eu descobri? Se a herança da nossa casa. É uma casa confusenta, de briga. Quando a gente casa. Parece que criar uma confusão. É um ambiente comum. Tem pessoas que não sabem lidar com a paz. Ela tem que criar uma confusão. Você já conheceu pessoas assim? Onde ela vai. Tem uma confusão. A faculdade que ela estuda. Ela é confusenta da sala. No trabalho ela é confusenta. Na família ela é confusenta. Ela sempre tem uma palavra. Desnecessária para soltar. Sabe aquele comentário infeliz? Você fica assim. Nossa. Que comentário infeliz? Mas ela faz questão. Porque aquele ambiente de briga. É comum para ela. Então até isso. Ela reproduz. E nós temos a herança espiritual. O que a nossa família acreditou. Onde nós fomos gerados. Onde nós fomos criados. É uma herança para a nossa vida. E sabe. Assim como a herança emocional. Fala desse ambiente da casa. A herança espiritual. Vai falar muito do nosso relacionamento com Deus. E além dessas heranças. Há efeitos duradouros de carência. Em relação a pai e mãe. Que podem nos afetar. Perpetuamente. Profundamente. No que chamamos isso de ferida materna. E ferida paterna. Além dessas heranças. Existem práticas. Que podem ter gerado feridas no nosso coração. Sabe de uma coisa? Eu tenho observado. E isso eu vi na minha vida. Vejo de muitas mulheres. Muitos homens de Deus. Que quando Deus chama eles. Para algo mais profundo. Chama eles. Para funcionarem dentro do propósito deles. Eles vão dar muitas vezes. A primeira desculpa. É olha de onde eu vim. Olha a minha raiz. Eu queria que você abrisse em Juízes 6. Juízes 6. Vamos lá? Juízes está lá no comecinho da Bíblia. Depois de Levítico. Números. Juízes. 6.11. Diz assim. Então o anjo do Senhor. Veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra. Que pertencia a Joás. Do clã de Abiezé. Gideão, filho de Joás. Estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva. Olha só o fundo disso aqui. Gideão estava malhando trigo. Debulhando trigo. No lugar de prensa de uva. Porque ele estava se escondendo. Dos midianitas. Os midianitas. É um tipo de inimigo. Que não te impede de você colher. De você plantar. Você planta. Você trabalha. Mas na hora que você vai desfrutar. Do fruto do seu trabalho. Quando você vai colher da sua plantação. Ele aparece para roubar. Lembra que eu falei da celebração? Que as vezes o inimigo. Ele não impede que a gente faça uma festa. Mas ele rouba a celebração da festa. Esse inimigo de midian. Ele fazia isso. Ele roubava. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto